Fala galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai para a nossa aula 4 da revisão de matemática. Hoje o conteúdo é os fundamentos da adição. Tenho certeza que assim como eu, vocês também adoram adição porque é muito gostoso de fazer, não é? Então olha lá, deixei alguns exercícios aqui no quadro, tá bom? Então assim que eu quero que vocês os copiem e assim que esse vídeo acabar, eu quero que vocês tentem resolver essas continhas para mim, ok? Por quê? Porque para vocês treinarem, quanto mais a gente faz exercícios, quanto mais continhas a gente faz, mais rápido e melhor a gente fica na resolução, tá bom? Então a prof vai deixar esses 4 exercícios aqui e assim que acabar a aula, vocês podem fazendo um papel, podem fazer cálculo mental, podem fazer pelo método da composição, o método da decomposição, enfim, vocês são bem livres para resolver isso aqui, bom? Então depois vocês fazem e quando as aulas voltarem, vocês podem trazer para a prof para dar uma olhadinha, podem entregar para a prof Ali também, tá? Que ela também vai dar uma olhadinha para ver como vocês saíram nessas continhas. Agora a prof vai mostrar para vocês uma outra coisa, que são os probleminhas, tá bom? A gente vai falar sobre os probleminhas, porque as nossas aulas a gente fez muitos problemas, na apostila tinham vários exercícios com probleminhas e os probleminhas que pautam a matemática, eles que contextualizam as continhas que a gente vai resolver, ok? Então olha lá, eu tenho uma situação hipotética. Uma costureira que ela fez 352 saias e 263 blusas. Quantas peças de roupa ela fez no total? Aqui a prof deixou um quadro posicional, quadro de valor lugar, para a gente poder construir essa continha, tá? Eu tenho certeza que vocês já conseguem fazer isso sem o quadro, mas se tem alguém que ainda não consegue, que ainda precisa de um auxílio na hora de colocar os números nas órgãos corretas, o quadro vai auxiliar, tá bom? Então a gente vai começar primeiro analisando as informações do problema. Esse problema aqui, qual é a pergunta do problema? O que é que o problema quer saber? Olha lá, uma costureira fez 352 saias e 263 blusas. Quantas peças de roupas ela fez no total? O problema, você está perguntando quantas peças de roupa. Então olha só, eu vou circular aqui só para ficar mais fácil de entender. Quantas peças de roupa ela fez no total? É isso que eu tenho que responder com o meu problema. Agora eu vou ver as informações que o problema me dá. Uma costureira fez 352 saias. Então olha lá, 352 saias e 263 blusas. Quantas peças de roupa ela fez no total? Então o que eles querem saber? Quantas saias e quantas blusas? A gente vai somar a quantidade para chegar ao total de roupas que ela fez no dia. Então agora eu vou pegar o 352 e o 263 e vou montar no quadro posicional. Olha lá, 352. Na ordem das unidades eu tenho o 2. Na ordem das dezenas eu tenho o 5. E na ordem das centenas? O 3. 263. O 3 na ordem das unidades? O 6 na ordem das dezenas? E o 2 na ordem das centenas. Essa é uma pontinha de? Mas é uma adição. Então eu vou colocar o símbolo da adição. Aqui eu vou colocar um traço para a gente separar do resultado, ok? Então eu vou começar com essa conta. O que eu faço primeiro aqui? Eu olho para ela, sento e choro. Meu Deus, não sei o que fazer. O que eu faço? Eu começo sempre pelas unidades. Então olha lá na posição das unidades. Quais são os números que eu tenho na unidade? O 2 e o 3. É uma conta de mais. Então eu vou somar. 3 mais 2 ou 2 mais 3. Então olha lá. Vou guardar. Vamos somar os dedos? Muitas crianças acham que não podem usar os dedos para fazer a conta. Ai, tem que fazer tudo de cabeça. Não. O nosso sistema de numeração não é decimal? Decimal não é por causa do número 10? A gente não tem 10 dedos? Então a gente pode utilizar os dedos para fazer as contas. Então olha lá. 2 mais 3. 2 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ficou 5. Prof, se a gente pode usar os dedos, por que a gente faz isso aqui? Porque eu consigo colocar 352 nos meus dedos? Não. Mas eu consigo colocar os 10 que ficam em cada ordem. Ok? Então olha lá. Agora vamos para a dezena. Eu tenho 5 e eu tenho os 6. E eu vou fazer uma continha de mais. Então 6 mais 5. Eu vou guardar os 6 na minha cabeça e vou colocar os 5 nos dedos. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu posso colocar o 11 aqui? Não, né? Por quê? Porque aqui só cabe 10. Então eu vou colocar o 1 aqui. E esse outro 1 eu vou transformar em uma centena. Vou colocar ele pequenininho aqui. Ele virou uma centena. Então agora eu vou somar ele junto com a ordem das centenas. Eu tenho 3. Guardo o 3 na cabeça e coloco o 2 no dedo. 3, 4, 5. Mais 1, 6. Então quantas peças de roupa a costureira fez? 600, é 615. Depois que eu cheguei a esse resultado, o que eu vou fazer? Eu preciso responder o problema. Então eu vou colocar o R de resposta e vou escrever essa resposta por extenso. A costureira fez 615 roupas no total. Aqui tem mais um probleminha para a gente treinar. Olha lá. João plantou em seu sítio 107 pés de oface e 35 pés de tomate. Quantas plantas ele plantou? Então qual é a pergunta? O total de plantas. Quais são as informações? 107 pés de oface e 35 pés de tomate. Então olha lá. Eu vou organizar essas duas informações no meu quadro posicional. Mas se vocês não quiserem usar o quadro posicional, não tem problema. Então olha lá. O 7 está na ordem das unidades. O 0 está na ordem das dezenas. E o 1 está na ordem das centenas. O 5 está na ordem das unidades. E o 3 está na dezena. Essa é uma adição. Uma pontinha de mais. Eu vou passar o traço aqui. E agora a gente vai resolver o nosso exercício. Olha lá. 7 mais 5. 7. Guarda 7 na cabeça. Coloca os 5 nos dedos. 7. 8, 9, 10, 11, 12. Lembram que eu não posso colocar o 12 aqui? Eu vou ter que reabrutar. Porque aqui só cabe ir até 10. Então olha lá. Uma dezena. Subiu aí. Eu tenho 3. 3 mais 0. É 3. Com o 1. 4. E o 1 mais nada. Não tem nem o número aqui. E agora o que eu faço? Quando não tem nada, é a mesma coisa que o 0. Então eu posso só repetir o 1. 1 mais 0. 1. A resposta é 142. Então quantas plantas? 142. R de resposta. Coloca a resposta por extenso. João plantou cento e tantas plantas. Ok? Para ficar mais fácil vocês entenderem essa questão do regrupamento, na apostila a gente tem esse exemplo aqui, ó. Ilustrado com o material dourado. Olha, eu não posso ficar com todas essas unidades. O que eu faço então? Eu pego 10 e troco por uma barrinha. E é por isso que só vi um. Olha lá. O 12 que estava aqui, eu troquei 10 unidades por uma dezena. Por isso que foi para cá. Ok? Então meus amores, até a nossa próxima aula. Um beijinho e bons exercícios.